Música Querido professor, querido aluno, querido pai, querido profissional da Secretaria de Educação, é uma alegria estar aqui com vocês nessa aula da segunda série do Ensino Médio de Filosofia, hoje para a gente conversar sobre dois conceitos que são muito caros para a nossa vida cotidiana, que são os conceitos de ética e de moral. E para levar a gente, assim, numa reflexão de outro patamar sobre esse conceito de ética e moral, ninguém melhor no Centro de Média de Educação do Estado de São Paulo do que a nossa Maria Fernanda Degã. Mas antes dela começar a falar com a gente, só deixando claro para vocês, qual que é a habilidade que a gente pretende desenvolver na aula de hoje? Exatamente, relacionar ética e moral, isso que está dentro do conteúdo Introdução à Ética, o eu racional, autonomia e liberdade. Fê, é com você. Obrigada, querido Marconi. Boa tarde a todos os estudantes, a todos os professores. Sejam muito mais do que bem-vindos ao nosso encontro de filosofia. O professor Marconi já trouxe, então, para a gente, que o tema que a gente vai abordar, não só hoje, mas também na próxima semana, é o tema da ética e da moral. Então, no encontro de hoje, que se intitula assim, né? Ética e moral, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre estes conceitos. E no próximo encontro, vejam aí na tela para vocês se organizarem, na tela anterior, a gente vai, então, falar sobre um filósofo específico, na tela anterior, isto, o Lipovetsky. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que este filósofo francês, o Lipovetsky, entende ética e moral na contemporaneidade, ou seja, nesse momento que a gente está vivendo hoje. Certo? Então, para a gente começar as nossas reflexões, é que eu quero convidá-los a pensar um pouquinho e colocar aí no chat o que vai pela cabeça de vocês quando a gente pergunta assim, será que ética e moral são a mesma coisa? Tragam as respostas aí no chat e a gente já se encontra. Tchau. 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 Muito obrigado, gente, pela interação, pela participação de vocês. Quero mandar um abraço aqui para a professora Sônia Maria, lá da Escola Valderice de Guarulhos. Obrigada, professora, por estar conosco. E também para a Giovana, da Escola Irmã Maria dos Santos, que é aluna da professora Maria. Vejam bem, Fê, diante da sua pergunta, da sua colocação, nós tivemos como resposta a ideia de que ética está relacionada a valores, enquanto a moral está relacionada a costumes. Então, a professora Maria trouxe essa dicotomia, essa separação, de acordo com os alunos dela. O professor Evandro, ele disse o seguinte, não, ética e moral não são a mesma coisa. Moral é a norma e ética é como a norma se aplica. Já uma outra percepção aí que traria essa distinção desses dois conceitos. E aí, por fim, a professora, trazendo aqui a fala dos seus alunos, a professora Rosimeira, ela coloca, olha, não, ética e moral não são a mesma coisa, não são sinônimos. Moral é um conjunto de regras, de normas ligadas à tradição já estabelecida pela sociedade. A ética, por sua vez, é a reflexão sobre estas regras, sobre estas normas e sobre esta tradição. Interessante que, assim, só pelos exemplos que você trouxe, né, das falas dos estudantes, a gente já consegue perceber que têm diferentes visões, né? Então, desde aqueles que, se bem que ninguém trouxe que sejam a mesma coisa, né? Todos trouxeram que são coisas diferentes, mas mesmo dentro dessa discordância, a gente acha ainda outras discordâncias, né? Então, eu acredito que ética seja isso, moral seja isso, a gente teve diversas respostas. A gente concorda em discordar, né? Isso, a gente concorda em discordar. E aí, eu acho que, assim, seria interessante, né, para a gente começar a avançar nessas reflexões a partir das respostas que vocês trouxeram, a gente ir procurar pela etimologia desses dois termos, né? A etimologia, que é a ciência que estuda a origem das palavras, ela traz para a gente, então, como é que o significado, né, de cada um dos termos originalmente. Então, se a gente for atrás da etimologia, da palavra ética, a gente vai achar que ela é, vem lá do grego, né, o substantivo grego, etos. Etos, no grego antigo, era morada dos homens e dos animais. Então, vejam que interessante a origem da palavra ética, né? É morada, o lugar onde eu moro, o lugar, não só onde eu moro, mas, vejam, todo lugar em que eu moro, eu coloco um pouquinho de mim. Eu vou transformando, né, para que aquele local fique de acordo com as minhas necessidades, com as minhas peculiaridades, os meus costumes, né? Então, todo lugar onde eu faço morada, eu deixo um pouquinho de mim, né? Isso é o etos, não é só a physis, não é só a morada física. Vejam aí na tela a palavra grega physis, né? O lugar físico não é só isso. O etos, ele envolve também a physis, mas ele vai para além disso, não é só o lugar, mas é também o jeito, o que de mim eu vou colocando na minha morada, no lugar que eu habito, né? E que vai se conformando conforme, de acordo com o que eu sou. Por exemplo, tenho certeza que a casa do Marconi tem um etos, né? Uma configuração diferente da minha, por quê? Porque a vida do Marconi tem outras demandas, tem outras questões que são diferentes, né? Daquelas da minha. Ah, tudo, né gente? Desde a cor das paredes, a disposição dos móveis, o jeito, o espírito da casa, se é uma casa mais bagunçada, uma casa mais organizada, tudo isso é a marca que a gente vai deixando, né? No lugar em que a gente habita. E tudo isso estava contemplado dentro do termo grego ética, que é a etos, que é a origem etmológica da palavra que hoje a gente fala ética, né? Bem, isto por um lado, né? Se a gente for pegar a origem etmológica da palavra moral, a gente vai ver que moral é a tradução para o latim do termo grego etos, né? Então, no latim ocorre, então, essa tradução, né? Do grego etos para o latim mos, que dá origem à palavra moral. Interessante porque esse termo latino mos, né? Moral, em termos individuais, a gente pode pensar que ele significa, assim, o nosso caráter, né? Enquanto, assim, o nosso modo de ser mesmo, né? Mas ele não se refere só a nós enquanto indivíduos, né? Então, não é cada um de nós apenas enquanto indivíduos que tem um jeito de ser e um caráter, mas também, se a gente pensar por extrapolação, né? Se a gente pensar num âmbito maior, essa palavra mos, que é latim, né? Para moral, para etos, né? A gente também entende, encontra a possibilidade, assim, de uma moral num sentido coletivo mesmo, né? Então, de repente, o conjunto de pessoas que habitam um mesmo local e que estão ali convivendo, isto é, vivendo juntas, né? Também tem costumes e caráteres que podem ser entendidos sob uma mesma forma, um mesmo signo, né? Que é, então, essa moral. Pessoal, se moral é a tradução latina do termo grego ética, então a gente entende que etimologicamente falando, elas não tinham distinção, uma era meramente a tradução da outra, né? Então, a gente já parte, assim, historicamente falando, se a gente fizer a análise etimológica dos termos, olha só, não tem distinção, né? Mas, na filosofia, e alguns professores já cantaram a bola, trazendo, né? A fala dos estudantes deles, na filosofia, a ética, ela designa precisamente esta área de estudo, de conhecimento, de pensamento, que pensa, então, criticamente esses costumes, esses modos de ser, né? Que a gente tinha visto lá no grego antigo o etos. Então, a ética é, na filosofia, uma área do conhecimento, né? A gente sabe que a filosofia se divide em diversas áreas, a lógica, a estética, né? E a gente tem uma área que se designa ética, né? E esta área é, precisamente, então, esta que estuda o etos, que estuda a mós, isto é, que estuda os costumes, o caráter, o modo de ser, né? Então, seria, nesse sentido, esta reflexão aplicada, né? A essa vida prática, certo? Aí, pessoal, se a gente for lá para a modernidade, né? Se a gente trouxer para a nossa discussão um filósofo, assim, grandíssimo, que construiu um chão comum por onde um pouco todo mundo que estuda a filosofia vai pisando, né? E a gente for pensar dentro da concepção do Hegel, vejam aí na tela, que foi um filósofo alemão, né? Então, ele nasce lá no finalzinho do século XVIII e falece no início, para a metade aí do século XIX, né? Ele escreve diversas obras que são, até hoje, lidas, relidas, debatidas, analisadas, né? Isso é um motivo de querelas, enfim. Mas eu separei duas aí, né? A Enciclopédia das Ciências Filosóficas e também a Filosofia do Direito. Por quê? Porque na Filosofia do Direito, é que o Hegel vai fazer, assim, uma distinção entre o que seja moral e o que seja ética. Ou, para usar a terminologia hegeliana mesmo, né? Própria do autor, uma distinção entre o que seja moralidade e o que seja eticidade. Então, se a gente partiu hoje no nosso encontro, né? Fazendo essa percepção, através da etimologia da palavra, de que moral e ética têm uma origem comum, sendo uma a tradução da outra, agora a gente já vai caminhando e a gente chega nesse momento, na história da filosofia, em que o Hegel estabelece, então, esta distinção entre moralidade e eticidade. e ele diz assim, olha, não são a mesma coisa, não são a mesma coisa, ainda que na etimologia a gente possa pensar, né? Nessa organicidade, né? Entre os dois conceitos, eu digo que não são a mesma coisa. Aí que a gente começa a pensar o seguinte, bom, se o Hegel está estabelecendo, né? Essa distinção entre moralidade e eticidade, será que esse debate sobre se são a mesma coisa, ou se são coisas diferentes, enfim, que o debate sobre o conceito, né? E o que é, é fundamental para a gente entender um pouquinho sobre ética e moral, entender o que está na raiz, né? Dessa ideia. Aí a gente se pergunta, bom, será que essa discussão parou por aí? Será que só o Hegel falou disso e pronto, acabou? Hoje a gente acha que, todo mundo segue o Hegel e diz assim, ah, ética é uma coisa, moral é outra, né? Eu acho que em algum sentido todo mundo é meio hegeliano, porque no chat, ó, no chat todo mundo foi hegeliano. Não é a mesma coisa, né? Vocês trouxeram para a gente, tem distinções, né? E aí que eu queria convidar vocês, então, a prosseguir, né, na nossa reflexão de hoje, trazendo um autor contemporâneo, um filósofo chamado Paul Ricoeur. Vamos ver como é que o Ricoeur entende essa questão de se são a mesma coisa, se não são, e se não são, como podemos defini-las, né? Então, lá na obra, no Leituras 1, né, em torno ao político, o Paul Ricoeur, ele escreveu o seguinte. É preciso distinguir entre moral e ética? Para dizer a verdade, nada na etimologia ou na história do uso das palavras, o impõe. Uma vem do grego, outra do latim, e ambas remetem à ideia dos costumes. Aí o Paul Ricoeur prossegue. Pode-se, todavia, distinguir uma nuance, segundo se ponha o acento, isto significa, segundo se ponha o foco, né, sobre o que é estimado bom ou sobre o que se impõe como obrigatório. Olha que interessante, ele está dizendo o seguinte. Olha, na etimologia, no uso das palavras, nada nos permite distinguir ética de moral. As duas são, as duas remetem aos costumes, a morada, o jeito como a gente faz a nossa morada, né? Mas, talvez, diz o Paul Ricoeur, a gente possa, sim, distinguir essas duas ideias, né? Esses dois conceitos, ética e moral. E como a gente pode fazer isso? Depende se a gente vai colocar o foco, o holofote, né? Sobre o que a gente considera que seja bom ou sobre o que a gente entende que seja obrigatório. É aí que a gente começa a caminhar um pouquinho no sentido das respostas que vocês trouxeram em um chat. Por quê? Teve diversas respostas que trouxeram assim. Ah, ética talvez seja, sim, a reflexão sobre o que é bom, né? E moral talvez seja, assim, aquilo que é imposto como lei, como norma, como obrigatoriedade, né? Então, essa fala, né? Essa ideia tem um pouquinho a ver com o entendimento que o Paul Ricoeur faz do que seja ética e moral. Então, aí na próxima tela, né? O Paul Ricoeur, ele diz o seguinte, olha, por convenção, o que é uma convenção? O que é uma convenção, Marconi? Um acordo, né? É, é um acordo que a gente faz, assim, entre a gente, né? Que as pessoas fazem em sociedade, mas que, assim, não tem muita fundamentação na natureza. É um hábito que vai se estabelecendo, né? É um hábito, exatamente. Não é, assim, quando a gente fala em convenção, a gente está falando principalmente de uma coisa que poderia ser diferente. Poderia ter se convencionado de outra forma, né? Mas a gente convencionou, né? De forma geral, a gente usa, né? Ética, vejam aí na tela, como a intenção da vida boa. Então, tudo aquilo que eu tenho pra mim, que sejam coisas adequadas pra minha vida, boas para a minha vida, são tidas, então, como ética e que daí remete um pouquinho à herança de um autor lá da Grécia Antiga, que é o Aristóteles e que falava muito sobre a vida boa ou a boa vida, né? Já, por convenção, a moral, para o Paul Ricoeur, é aquilo que carrega em si essa carga, assim, da obrigatoriedade, das normas, das interdições, né? Que são as proibições. Então, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso, aquilo que se eu fizer eu vou ser julgado porque está interdito, está proibido de ser feito. Aquilo que habita, assim, não na reflexão individual sobre o que é bom, sobre o que é a vida boa, mas sim na submissão, né? De alguma forma, ou na aceitação do que sejam, bom, as leis, as normas, que, bom, não fui eu que criei, né? Quando eu nasci, as leis e as normas já estavam aí, né? Mas que eu preciso me submeter por conta da moralidade vigente, né? Na sociedade, no tempo e no local, né? Em que eu habito, certo? Então, tem essa distinção que o Paul Ricoeur faz, né? Entre ética e moral e que ele diz, olha, são distinções feitas por convenção mesmo, arbitrariamente, mas que não tem muito a ver com a etimologia da palavra, porque a gente vê que lá no início, né? As palavras, elas eram indistintas, uma era meramente a tradução da outra. Legal? Aí, pessoal, havendo feito juntos, então, este percurso, é que eu gostaria de lançar uma provocação a vocês, vai aí na tela e diz assim, é possível pensar em moral sem pensar em ética? Ou ainda, vamos pegar pelo oposto, é possível pensar em ética sem pensar em moral? Essa pergunta dá pano para a manga, a gente poderia ficar horas discutindo, mas a gente só dispõe de dois minutinhos, a gente está ansioso para ver as respostas de vocês no chat, e a gente já se encontra. O pessoal vai dar aquelas respostas curtas, não, não, não. Quantos minutos, crianças? Dois. É, eu percebi isso também. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Um beijo.